Eu só fiz uma pergunta rapaz Rapaz eu vou plantar o que? Tu vai plantar o que? Vem cá, vem cá Tu vai plantar o que? Eu vou pegar o tatô pra cacati É o que? Tá vendo o que? Bora rapaz Mostra lá o que você vai fazer Eu vou fazer, eu vou entrar em outro Eu vou subir pra todo mundo Rapaz eu duvido, eu vou fazer isso Tu não sai do canto, tu tá falando não Eu não sai nem do canto rapaz Como é que tu abre a minha casa se não sai nem do canto ai? Não consegue nem subir Vamos ver que o sol pega Ela é ok Tu não consegue nem subir? Eu? Como é que eu vou plantar tu? Eu? Eu? Como é que ele sabe se desistir, tá bom? Eu? 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 Me bota a primeira Força! Aperta, me bota aqui Eu vou apertar aí e o bruxo sai Deixa de estresse a boca Ai, me dá pra Passa que passa, por baixo Agora é só alegria De bagão seria só sair Olha, tímido, botando Botar um capim aí, anaparela É arrochado mesmo, bruxo Mano, vamo, vira assim Vira, 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 vira Mano Ei, vira Você olhou corajoso É arrochado É arrochado Tá arrochado E a escementa tá caindo aqui atrás Você não dá pra ver direito não, mas A escementa tá caindo Tema É arrochado Tema Colucido Tema Tema E aí, e pra parar? E pra parar? Não para não Só para não Muita gente pediu aí, ó Pediu ali do extintador Tá aí, ó Metadeira, saca do carnaval O que eu faço pra subir aí? Olha o mato, rapaz Olha o mato, rapaz E aí Atau moça Atau moça Atau moça Isso que é o homem, rapaz Isso que é o homem Isso que é o homem Atau moça Quero reparar, cu Quero reparar O cara é que para Vai pra frente, rapaz Eu quero ver para Quase que ele para Tu sabia? Eu estou trabalhando Eu não quero trabalhar Tu está Você está Eu não quero trabalhar Tu 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 fica É, você botou de pitotinha É, rapaz Eu não quero abrir, ó Eu não quero ver Eu não quero ver